Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Boa tarde, boa noite. Espero que vocês estejam bem, espero que estejam tendo uma ótima semana. Espero que estejam tendo também um ótimo final de semana, depende de quando vocês forem ver essa aula. Enfim, pessoal, espero que todos vocês estejam bem, que estejam estudando bastante. Pessoal, hoje a gente tem uma aula super legal, continuando sobre artes, sobre a estrutura das pirâmides no Egito. Até hoje, são um mistério para os engenheiros, os arquitetos. Apesar de todos os estudos que nós temos hoje, avançados como estão, ainda assim não se consegue, na realidade, entender como funcionam essas estruturas, essas pirâmides. Até hoje, eles não conseguem, na verdade, entender como foram feitas, porque, apesar de parecer uma coisa simples, na aula de hoje, a gente vai entender como era a estrutura interna das pirâmides. Isso aí, como a gente sabe, as pirâmides eram uma forma de manifestação artística dos egípcios. Para eles, as pirâmides eram a arte. Ninguém sabe exatamente o que é que eles queriam expressar com aquelas pirâmides. Talvez, algum tipo de ritual, a gente sabe que o povo egípcio, eles eram muito idólatras, eles adoravam muitos deuses. Então, talvez tenha alguma coisa relacionada com os deuses deles, que eles tinham lá as suas preces, as suas dores. Enfim, pessoal, eram um povo muito idólatra. Então, mediante isso, vamos entender aí o que foi que causou eles a fazerem essas pirâmides, qual foi a intenção deles com isso. Então, a gente também vai estudar um pouco, como eu falei, sobre a estrutura interna das pirâmides. Vamos ver aí a arquitetura. Tem um vídeo super legal. Não vamos poder ver o vídeo todo, devido à sua duração, mas uma boa parte do vídeo do vídeo a gente vai ver e vai analisar aí. É um vídeo super legal que fala sobre esse mistério para a engenharia, de descobrir como foram formadas essas pirâmides. Então, vamos ver. Primeiramente, eu quero mostrar para vocês aqui a arquitetura das pirâmides. Ah, professor, hoje é aula de que? De história? Não, pessoal. Como a gente estava vendo, estávamos estudando a arte egípcia. E a arte egípcia, a maior manifestação deles eram as pirâmides. Mas hoje também vamos ver a arquitetura das suas obras. Vou compartilhar para vocês aqui a tela. Vamos ver aqui. Vou mostrar aqui para vocês. Pronto. Isso aqui foi um artigo do Portal 44, Arquitetura, cujo link se encontra aqui, caso vocês queiram olhar com mais detalhes depois. A milenar arquitetura egípcia apresenta construções grandiosas em meio a muito mistério. Você já parou para pensar o quão antiga é a história da arquitetura? Pois bem, ela remonta a civilizações milenares, mas que deixaram sensíveis contribuições e estilos próprios. A exemplo está a arquitetura do antigo Egito. Os egípcios desenvolveram um estilo próprio de construção, que transpassou muitos séculos. A arquitetura egípcia compreende o período que vai de 4.000 a 300 anos antes de Cristo. A arquitetura do antigo Egito tem como linha norteadora os monumentos funerários, religiosos e moradilhas. Entretanto, sem grandes recursos arqueologicamente comprovados, a arquitetura de pirâmides, templos e obeliscos continua sendo um grande mistério. Principais características da arquitetura egípcia. A arquitetura egípcia é marcada principalmente pela grandiosidade. Isto pode ser notado em alguma das suas maiores representantes, as pirâmides. Porém, outras características também são importantes. A suplicidade das formas, aspecto maciço e pesado, predominância de superfície sobre os vazios, policromia. Os monumentos funerários podem ser divididos em mastabas, hipogeus e pirâmides. Mastabas, túmulos de forma retangular e que foram feitos inicialmente de tijolos e posteriormente de pedras. As câmaras funerárias eram escavadas bem abaixo da base da mastaba. Aqui é um exemplo de mastaba. Até era como se fosse o túmulo deles. Hoje nós temos os túmulos que são enterrados debaixo da terra. Na época deles eram feitas como se fossem em forma de um retângulo. Hipogeus. Túmulos escavados na rocha. Contém galerias, corredores e até salas mobiliadas. Que chique. Está vendo? As pirâmides egípcias. Agora que vem a parte mais interessante. Sem sobra de dúvida, as pirâmides são alguns dos maiores representantes da arquitetura egípcia. Suas construções começaram a partir de 3.650 anos antes de Cristo, nas dinastias 3 e 4 dos faraós. Os arquitetos no Egito, por sinal, eram considerados como as pessoas que realizavam os grandes sonhos dos faraós. Gente, para para pensar comigo aqui. Quanto tempo, naquele tempo, na época do Egito, na época dessas arquiteturas, não tínhamos nem 10% da tecnologia que temos hoje, pessoal. Essa é a realidade. Hoje os vizinhos usam tecnologias para medir, para fazer aflições de tamanho e tal. Tudo é tecnológico. Imagina antigamente que mau papel eles tinham em caneta para fazer esses cálculos. Era quase tudo na mente. Certamente eles tinham esse papel só em caneta, mas é só um exemplo de dizer. Mas imagina, pessoal, naquele tempo, sem tecnologia nenhuma, conseguir fazer uma obra como essa. O que vocês estão vendo aqui, parece uma coisa pequena, mas não é. Olha o tamanho, gente, dessa pirâmide, cara. Olha o tamanho. Olha os cavalos aqui, cara. Olha o tamanho disso aqui. Isso é gigante, cara. Isso é muito grande. Não é brincadeira, não. Isso é o tamanho da metade da Torre Eiffel. Mostrei para vocês. Olha como ela começava a ser construída. Era muito grande. Era muito trabalho. Era cerca de anos para você terminar uma pirâmide. E é interessante que essa era a forma de arte deles. Era assim que eles manifestavam as artes. Era assim que a arte era manifestada. Necrópole de Gizé. Então, a gente vai entender um pouco mais dessa estrutura, porque as peças, pessoal, elas precisam ser perfeitamente encaixadas. Caso não, ela vai acontecer, vai acabar, vai desabar. Tá bom? Então, vamos lá. A arquitetura das pirâmides se dividia em escalonada ou em degraus, sendo essas o primeiro modelo de pirâmide construído. Elas tiveram grande importância, pois representavam a evolução das mastabas. Posteriormente, na dinastia, na dinastia 4, vieram as pirâmides lisas, sendo essas as que usualmente conhecemos hoje. Na cidade de Darçu, esta é a primeira de todas as pirâmides, a vermelha. Já na cidade de Gizé, está o mundiamente conhecido Necrópole de Gizé. É um complexo composto pelas pirâmides de Keops, Kefren e Miquerinos, além da Grande Esfinge. Tudo isso, inclusive, foi construído na Quarta Dinastia e hoje são consideradas como uma das sete maravilhas do mundo. Olha isso aí, galera. Ó, pirâmide de Jose, estilo escalonado. Olha, a arquitetura de Miqueira era tão bem feita que foi considerada uma das maravilhas do mundo, cara. Maravilhas do mundo, um todo. É uma pirâmide ser considerada uma maravilha do mundo. Olha que coisa interessante. A pirâmide de Keops contava com uma altura original de 140 metros. A forma piramidal representava os raios descendentes do Sol e a maioria das pirâmides eram revestidas por pedra calcária, branca, polida e altamente reflexiva, o que dava a essas estruturas uma aparência brilhante quando vistas à distância. Os templos do Antigo Egito. Apesar das pirâmides, ao longo dos milênios provocar facinhos, sobretudo devido à grandiosidade, os templos foram o tipo de construção mais comum na arquitetura egípcia. Os edifícios civis, em geral, recebiam menos atenção dos arquitetos e eram feitos com material pouco durável. Os maiores templos erigidos em materiais sólidos e resistentes são os de Luxor e Karnak. A entrada dos templos geralmente era feita por caminhos que continham esfinges de ambos os lados. Os templos eram enormes e geralmente estavam sustentados por colunas. Olha que interessante, pessoal. O que mais me impressiona nessa Abra egípcia é que eles não tinham recursos, eles não tinham pessoal, eles não tinham tecnologia e, mesmo assim, conseguiam formar toda essa estrutura. Então, eu entendo que a arqueologia, entre outros estudos arqueológicos, eles derivam maior parte do Egito, porque foi eles que, na realidade, iniciaram a arqueologia, a engenharia. A realidade é que foi eles que iniciaram, porque não tínhamos isso, pessoal. As casas eram construídas de forma simples, onde só tinha apenas uma base e o telhado só. Você pegava duas bases, uma parede e uma parede, e colocava o teto. Não tinha uma engenharia de predial, por exemplo, a construção de um prédio de colunas, não tinha isso, pessoal. E eles, de certa forma, já conseguiam formar pirâmides enormes, enormes, né? Enormes. Então, isso é muito interessante, pessoal. Agora, a gente para realmente para refletir sobre isso, é muito interessante, tem muita coisa para a gente ver sobre isso, tá bom? Então, aqui é Ruínas do Templo de Ramsés. Os projetos dos tempos egípcios enfatizavam a ordem, simetria e monumentalidade, combinando formas geométricas com motivos orgânicos e estilizados. Elementos dos desenhos dos tempos também aludiam a forma dos primeiros edifícios egípcios. Os projetos gerais dos tempos estavam centrados em torno de um eixo levemente inclinado, que levava do santuário a entrar no templo. No padrão, já totalmente desenvolvido e utilizado pelos arquitetos do Pelo Novo, e, posteriormente, o caminho utilizado para as procissões dos festivais. Uma ampla avenida, ornada por colossais portões, servia como eixo central. Olha que interessante, olha essa estrutura aqui, olha essas colunas e essas pedras sustentando, é isso. E o interessante é que a gente pensa, naquele tempo eles não tinham os materiais necessários, né? Então, como é que eles conseguiam formar essa estrutura aí? Como é que eles conseguiam levantar essas pedras aí? Como é que isso era possível, pessoal? Olha que interessante. Eles mesmos eram responsáveis por criar as máquinas, né? As máquinas de levantamento, as máquinas de inclinação, tudo era feito com eles, né? Eles não tinham tecnologia de motor como nós temos hoje, né? Tudo era feito à base da corda, né? Eles puxavam as coisas, empurravam. Então, era muito manual, era muito trabalho braçado, né? Aqui é o Templo de Luxor. O desenho do templo podia variar consideravelmente, inclusive além do efeito distorcedor dos edifícios adicionais. Diversos templos foram escupidos diretamente na rocha natural, como o de Abu Simbel. Ou tinham câmaras internas com pilones e patos de alvinaria, que haviam sido escavadas diretamente na rocha, como o de Uau de Ezeboa. Tinham basicamente o mesmo layout dos outros templos, porém, seus aposentos internos eram câmaras que haviam sido escavadas e não erguidas. Aqui nós temos o Templo de Abu Simbel. Materiais maciços. A utilização da pedra nos templos egípcios enfatizava seu propósito na condição de residências eternas dos deuses e separava-os dos outros edifícios pertencentes aos mortais, que eram construídos com tijolos de barco. Aqui é um alto relevo de um farol e ritual ao deus amor. Ok, pessoal, acho que por aqui é suficiente, tá bom? Tem um artigo aqui sobre uma cavidade misteriosa descoberta dentro da Grande Pirâmide de Gisele. Aquela que a gente acabou de ver. Tinha uma cavidade lá dentro. Ó, a Grande Pirâmide foi construída durante o reino do faraó Keops, entre 2.509 e 2.453 mil anos antes de Cristo. Surgiu um novo mistério envolvendo as pirâmides do Egito. Cientistas descobriram que parece ser um grande vazio dentro da Pirâmide de Keops, conhecido como a Grande Pirâmide de Gisele. Não se sabe por que a cavidade existe ou se ela abriga algo de valor histórico, já que não pode e parece ser acessível para os caminhos conhecidos até o momento. Cientistas japoneses e franceses fizeram um anúncio depois de estudar o complexo das Pirâmides de Gisele, nos arredores do Cairo, por dois anos. Eles têm uma técnica, eles têm usado uma técnica chamada murografia, que é muito usada para estudar vulcões e consegue detectar mudanças de densidade significativas dentro de grandes estruturas rochosas. Olha aí. Com 146 metros de altura, a Grande Pirâmide é a maior das estruturas de Gisele e foi construída durante o reino do faraó Keops. Olha a estrutura dela aí. Túnel, aqui. Câmara do rei. Câmara da rainha. A galeria. Aqui é a estrutura, pessoal, dentro dela, tá? Não sabemos se esse grande vazio é horizontal ou inclinado. Não sabemos se é a única estrutura ou várias câmeras sucessivas, explicou Madi Taiwobi, do Instituto RIP, a entidade de Paris envolvida na pesquisa. O que sabemos é que a cavidade está lá e é impressionante, e não era prevista por nenhum tipo de teoria estabelecida até agora. Compartimentos. O time de pesquisa ScanPyraments está tomando cuidado para não descrever a cavidade como uma câmara. Segundo especialistas, o monumento contém compartimentos que foram incorporados pelos construtores para evitar o desmoronamento, aliviando um pouco da tensão gerada pelo peso de diversas câmaras de pedra. Há cinco espaços do tipo acima da alta câmara do rei, por exemplo. Aqui temos um falso sobre os espaços que estão presentes lá. Pronto. Um dos líderes do time, Rani Relau, da Universidade do Cairo, acredita que o espaço vazio é muito grande para ser apenas um alívio estrutural, mas diz que especialistas podem debater melhor o assunto. O que estamos fazendo é tentar entender a estrutura interna das construções e como essa pirâmide específica foi construída. Egiptólogos famosos, arqueólogos e arquitetos têm algumas hipóteses, e o que fazemos é fornecer dados. Raios cósmicos. Boa parte da incerteza vem da imprecisão dos dados obtidos via homografia. Essa técnica não é invasiva, tem se desenvolvido há uns anos de 50 anos para analisar no campo. Esse tipo de scan usa partículas... Olha, interessante, gente. Esse tipo de scan usa partículas altamente energizadas que caem no espaço. Quando raios cósmicos super rápidos colidem com moléculas de A, produzem partículas derivadas. Isso aqui já é mais química, né? Então, interessa muito a vocês. Mas é muito interessante, pessoal, que isso aqui, que a gente aprende um pouco mais sobre a importância dessas pirâmides, sobre essa estrutura. Aqui, de fato, tem muita coisa para a gente ver. Né, pessoal? Muito interessante mesmo. Pronto. E aqui, o último, para a gente finalizar, falando sobre o interior das pirâmides, né? Só para vocês terem mais ou menos uma noção de como é que funcionava. Tá bom? Pronto. Fiquemos aí falando um pouco sobre essa questão da pirâmide, de como funcionava a estrutura, né? Como era a estrutura interna das pirâmides, como vocês estão vendo aí. Beleza? Pronto. 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 Especula-se que no topo havia uma mini pirâmide, provavelmente de ouro ou de algum material nobre, chamada Pyramidion. Ela era decorada com desenhos religiosos, como forma de adoração aos deuses que cuidavam da vida e da morte. Escrito nas estrelas, em duas faces opostas, sul e norte, da pirâmide estão dois canais de ventilação, mas múmias não precisam respirar, certo? Bom, a alma delas precisa. Esses dois túneis serviam para orientar o espírito, de Kéopos, quando chegasse a hora de acender as estrelas. Um estava alinhado com as estrelas polares e o outro com a constelação de Orion. Quarto líder, localizado quase no centro da edificação, a Câmara Real continha a múmia e os tesouros de Kéopos, todos roubados ao longo do século XX. Só o sarcófago permaneceu, porque é a maior entrada da câmera. Caminho bloqueado. O principal corredor interno, com 46 metros de comprimento, é chamado de Grande Galeria. Ela é até espaçosa, tem 2,05 metros de largura. Aqui foram encontradas 3 lajes de granito, que impediam o avanço de invasores ladrões. Cadê a patroa? Antes da Câmara Real, existe outro quarto. No início das explorações arqueológicas, supõe-se que ela era reservada à esposa do faraó. Por isso, foi batizada de Câmara da Rainha. Mas não há indícios de que alguma soberana tenha sido sepultada ali. O mais provável é que abrigasse uma estátua de Kéops. Elevador de serviço. A Grande Pirâmide de Kéops contém mais corredores e poços que as outras. Alguns são tão estreitos que foram estudados só com câmaras robóticas. Este poço era uma rota alternativa para os trabalhadores e sacerdotes escapar da tumba. Eles seguiam até a câmara subterrânea e depois subiam à superfície por outra saída. Após os trabalhos, essa saída foi selada com lajes de granito. Ante Sala da Morte Até porão a pirâmide tem. A câmara subterrânea estava ligada por um poço à Grande Galeria, mas nunca foi usada um ou sequer terminada. Por isso, os arqueólogos não têm certeza sobre o seu propósito. A melhor escapulação é que seria o ambiente para o enterro do faraó. Garagem de navios Há cinco fossos para barcos. Isso mesmo, barcos. Um deles estava quase totalmente conservado quando foi encontrado em 1954 pelo arqueólogo egípcio Kamal Imawak. Ele tinha 43 metros de comprimento e serviu para trazer o corpo de Keops até ali. Foi desmontado cuidadosamente e remontado no museu que fica ao pé da Grande Pirâmide. Esses veículos foram guardados na pirâmide porque os faraões eram enterrados com seus bens para usá-los no pós-vida. Pichação das antigas O teto da Câmara Real é uma grande sacada da engenharia. Blocos de quase 40 toneladas compõem cinco câmaras de alívio. Elas dispersam o peso colossal acima delas. Elas dispersam o peso colossal acima delas, evitando o desabamento da estrutura. Nesses blocos foram encontradas inscrições com nomes do faraó e dos trabalhadores que ajudaram a erguer a obra. E aqui temos a fonte para vocês verem aqui de lugares confiáveis, ok? Vou mostrar um vídeo para vocês aqui agora também sobre como foram construídas as pirâmides, tá? As pirâmides foram realmente construídas. Qual é a teoria mais aceita? Eu sou o Luke. Vem comigo que eu te conheço. O Egito vivia uma estabilidade política e prosperidade econômica. Os faraós acreditavam ser divindades escolhidas para mediar a relação entre os deuses e os humanos. Por isso, quando um faraó morria, eles acreditavam que o corpo precisava de cuidados especiais. Então era feita uma mumificação do cadáver que era sepultado junto com seus tesouros, alimentos e até móveis. Onde eles eram sepultados? Nas pirâmides. Então podemos considerar que as pirâmides são basicamente túmulos? Exatamente. Essas construções naturalmente... Beleza! Eu estou em charge agora! O CEO! Qual é o seu segredo? Está havendo um probleminha aqui com a internet, não sei se foi ouvido, talvez tenha sido o vídeo. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse vídeo aqui, deixa eu ver se vai agora. Nada mais são os túmulos de pessoas importantes do Egito que recebem os nomes dos faraós cujos corpos estão sepultados em seu interior. Cada uma delas representa a grandeza dos faraós para o povo e para os deuses. Pronto, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a gente ver na próxima aula, tá bom? Não sei se a gente vai ter mais uma aula sobre... sobre o povo do Egito, tá bom? Ok, pessoal, muito bem. Então, a gente pode ver aí que são muitas coisas interessantes sobre o Egito, tá? Muita coisa para a gente ver, tá certo? Sobre essa questão do Egito. Porque realmente é muito interessante, pessoal, é muito interessante, tá bom? Essa questão do Egito. Tem muita coisa para a gente estudar ainda, tá? Mas vai passar muito de história, tá bom? Talvez o professor de história de vocês ele vai falar sobre isso, eu não sei. Mas eu não posso entrar muito porque já parto para a parte de história, né? Mas realmente, a arte egípcia, ela é muito grande, pessoal, para a gente estudar ela. Tem muita coisa para a gente ver, tá? Muita coisa mesmo, muita coisa interessante que parte desde a arqueologia para a matemática, para a biologia, para a arquitetura, para a engenharia, para a filosofia, tudo, tudo, pessoal. porque a gente sabe que o povo egípcio, eles eram, primeiramente, muito religiosos, muito inteligentes, tá? Eles envolvem já matemáticos, cálculos para fazer as pirâmides, a engenharia, né? Tudo, né? Até a estrutura das pedras que envolve um pouco, talvez, ciência, né? Com a arqueologia que fala sobre a questão das pedras. Enfim, tudo isso aí envolve, né? Tem essa questão aí do... das pedras, né? Que eles estudavam o material, a composição, tudo mais, enfim. Foram... Era um povo muito inteligente, pessoal. Isso aí não tem o que negar, tá? Então, pessoal, então, vejo vocês na próxima aula, tá bom? Por hoje foi só, hoje foi muito conteúdo para vocês. Voltem às aulas aí, voltem ao vídeo, caso vocês não tenham entendido alguma parte. A gente foi na leitura rápida. Eu vou deixar aqui com vocês as fontes, para caso vocês queiram dar uma olhada ali no e-books, tá bom? Vou deixar aí por dois minutinhos, e depois eu vou finalizar a aula, tá bom? Primeiro foi esse daí, do YouTube, que é o que a gente vai ver na próxima aula. O segundo foi esse daí, falando sobre o interior das pirâmides, tá bom? O terceiro foi esse daí, que foi o primeiro, né, que a gente viu, falando como eram a arquitetura egípcia, tá? Então, foi isso, pessoal. Vejo vocês na próxima aula. Tenham uma boa semana, tá bom? Estudem bastante, vejam aí, estudei bastante aí, tá? Na próxima aula, nós continuamos. Vamos ver se a gente continua indo um pouco com a egípcia, se a gente já passa para outro movimento artístico, tá? Outra produção artística. Mas, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham aproveitado. É um conteúdo bem legal, é uma obra bem legal, tá? Estudem aí, vamos mais a fundo, porque eu sei que tem muito mais coisa para vocês descobrirem, tá? Vou deixar esses links aqui dois minutinhos, para vocês pesquisarem, anotarem, e em seguida estarei finalizando a aula, tá certo? pessoal, fiquem com Deus, tenham uma ótima semana, bom descanso para vocês, e como sabem, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me contatar no Clare Zé, porque eu estou à disposição de vocês, tá pessoal? Até a próxima aula, tchau. Vou deixar aí, daqui a pouquinho eu vou, eu finalizo, tá bom? Anotem aí, para caso vocês queiram ver. Tchau. 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 Tchau.